No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 5 sinais de que você tem muita coisa. Ter muita coisa no minimalismo é algo bem relativo, porque cada um sabe o que é essencial ou não para si. Minimalismo não tem regras, não tem quantidade exata de coisas que a gente precisa ter. Porém, existem alguns indícios de que você pode estar tendo muitas coisas dentro da sua casa. Então é importante você se atentar para ver se ainda tem excesso em alguma área da sua vida para você estar eliminando esse excesso. E o primeiro sinal de que você tem muita coisa na sua casa é que as suas coisas não tem um lugar certo de serem guardadas. Isso é um mal para a organização da nossa casa quando as coisas não tem um lugar certo. Mas também pode ser um indício de que você precisa eliminar essas coisas que não tem espaço para serem guardadas ou esvaziar os lugares que você já tem para guardar as coisas que estão fora do lugar, que não tem um lugar definitivo. Então, de qualquer forma, você precisa esvaziar um lugar para dar espaço para essas coisas ou desapegar dessas coisas que não tem um lugar. Isso é um indício de que você tem muitas coisas porque às vezes você já tem o essencial para você mas você compra apenas por comprar e acaba não achando um lugar para colocar as coisas porque o seu armário já deve estar com as coisas que são realmente essenciais para você. Ou às vezes é porque você simplesmente viu, comprou porque estava na promoção e aquele item ficou sem lugar para ser guardado ou comprou só por influência de blogueiros ou de amigos ou de qualquer outra coisa. Então, aquele item ficou totalmente sem lugar. E quando você tem um lugar certo para cada item na sua casa, fica muito mais fácil você manter a paz, a leveza, a organização e de você também achar esses itens. Porque quando uma casa está bem organizada, a gente acha as coisas até no escuro. Não é mesmo? Comenta aqui para mim o que você acha disso, se essas coisas que eu vou falar aqui vai fazer sentido para você ou não. Eu quero saber. O segundo sinal de que você tem muita coisa é quando você vê que suas roupas ou seus sapatos já não cabem mais no seu armário ou na sua sapateira ou as suas panelas e os seus itens de cozinha já não cabem mais nos armários de cozinha que você tem. E dessa forma você acha que você tem que comprar mais armários. Esse é um sinal bem crítico de que você talvez tenha excesso de coisas. Vou dar um exemplo de uma pessoinha aqui em casa que mora comigo, que é o meu marido. Ele tem bastante roupa. Ele não é minimalista. Só eu sou. E às vezes lidar com isso é um pouco complicado, viu gente? Porque a parte do guarda-roupa dele já está lotada de roupa. E se ele chega com uma peça a mais aqui, já não tem lugar. Tem que espremer e às vezes a prateleira do guarda-roupa que fica com as roupinhas dele já fica até envergando assim. De tanta roupa que tem. Às vezes eu falo até na cabeça dele que ele tem que desapegar de algumas peças porque não está cabendo. E aí ele faz. Mas é com bastante sacrifício. Para ele poder fazer isso porque acaba sobrando para a gente, né? Quando a gente mora junto com outra pessoa fica complicado. Quando a gente divide espaços fica complicado a gente não pegar um pouquinho no pé da pessoa para ela ser também. Porque acaba sobrando um pouquinho para a gente. As roupas dele em excesso são mais roupas que eu tenho que lavar. Porque aqui em casa sou eu que cuido das roupas. Ele cuida de outras partes da organização da casa. Então a gente acaba interferindo sim na vida um do outro nessas escolhas. Não tem como. Gente, se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo aqui de como lidar se você é minimalista e o seu parceiro não. Eu vou ficar muito feliz de vir trazer a nossa experiência. E chamo ele para gravar comigo para ele contar o lado dele também. Porque tem sempre dois lados na mesma moeda, não é mesmo? Isso, 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 isso. Outro sinal de que você tem muita coisa é quando não há espaço na sua casa para você circular direito e você fica esbarrando imóveis. E você fica toda hora trombando com uma coisa. Ou às vezes você machuca um braço porque você sempre esbarra ali em alguma coisa e isso te traz hematomas. Ou quando você tem criança e a criança não tem espaço suficiente para brincar na sala. Ou para poder até mesmo correr em casa que às vezes é saudável, né gente? Não dá para evitar quando o assunto é criança. Então esse é um sinal de que você tem muita coisa. É quando os seus espaços não tem muita área livre para poder circular. Para caso você queira dançar com o seu parceiro dentro de casa você poder. Então se você não tiver esses espaços fica complicado. Eu sei que isso de espaço também é relativo porque tem gente que mora em kitnet ou em espaços muito apertados que não tem como estar circulando, que não tem como fazer muita coisa. Porém essa é uma exceção. Eu não estou falando desses casos. Eu estou falando de casas que tem tamanhos, né? Que cabem sim a pessoa fica entulhando de imóvel, entulhando de coisas porque não suporta ver um espacinho vazio dentro da casa que tem que preencher. E não é assim. A gente tem que ter o essencial para a nossa vivência. Não só para preencher espaço, para preencher buraco. Você está gostando desse vídeo? Então já deixa seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para mais pessoas. E também já se inscreva no botão vermelho aqui embaixo, ativando o sininho para você receber todas as notificações de vídeo novo daqui do canal. Agora o quarto sinal de que você tem muita coisa é quando você passa muito tempo cuidando dessas coisas. Você passa muito tempo limpando casa, afastinando seus bibelos, seus itens de decoração, seus utensílios da cozinha. Então você deve ter muita coisa, pois essas coisas elas dependem do nosso tempo para se manterem limpas, para se manterem sempre com a manutenção em dia. Então isso é uma perca de tempo que eu não quero ter, por isso que eu gosto muito do minimalismo. E é um sinal sim de que você tem muita coisa quando você gasta muito tempo cuidando dessas coisas. E agora eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram também, porque lá eu posto muitas dicas diferentes das dicas que eu posto aqui e também o meu dia a dia. Então vamos para lá para vocês ficarem um pouquinho mais perto de mim, que eu adoro essa proximidade com vocês. E por lá fica bem mais fácil a gente conversar, interagir. Estou sempre respondendo todos. O quinto sinal e mais assustador de todos de que você tem muita coisa é quando você para para colocar o preço em todas as coisas que você tem e que você não usa e fica assustado com o valor das coisas. No vídeo passado que eu postei aqui no canal, eu mostrei para vocês alguns itens que eu tenho e que eu não comprarei mais e alguns deles eu não uso e estou me desapegando. Mas são itens baratinhos que somados não vão me dar aquele valor absurdo que vai me deixar assustada. Mas se você for fazer aí na sua casa esse exercício que é bem prático e vai deixar fixo na sua cabeça para quando você sair para comprar esse valor impactar no seu cérebro, faça esse exercício. Enumere as coisas, coloque em cima da sua cama tudo que você tem, que você não usa, seja roupa, sapato, coisas de cozinha, eletrodoméstico, tudo, 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 tudo. E coloque preço, preço que você comprou ou próximo se você não lembrar e depois some e veja o valor total. Se esse valor te assustar e se esse valor você vê que pode te deixar mais perto dos seus objetivos, do seu sonho, então você tem muita coisa, você está gastando demais com coisas supérfluas. Então tome cuidado porque quanto mais a gente gasta o nosso dinheiro com coisas que não usamos, a gente fica cada vez mais distante dos nossos sonhos. Que é o que eu mais falo aqui no canal, que é para a gente ter essa educação financeira, esse estilo de vida minimalista que facilita a nossa vida para que a gente esteja vivendo com mais propósito e de acordo com os nossos sonhos, realizando eles. E o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Compartilhe com aquele seu amigo que você acha que tem muita coisa em casa para ser uma alfinetada nele, para ele ver. E às vezes a ficha dele cair e dessa forma a gente vai estar ajudando ele também a realizar os sonhos deles. Então compartilhe com as pessoas que você ama, que você quer ver próspero, quer ver realizando seus sonhos. Então um beijão e fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!